A bola não para e está no ar para você aqui no canal de São Paulo através da Vivo TV, canal 26 Fibra, no site do canal de São Paulo, conheço o canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no Youtube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no canal de São Paulo, toda segunda semana, oito da noite tem um programa inédito com reprises na programação, tem reprise de terça, quinta, sexta, sábado e domingo, então se não tem desculpa para falar, ah, não assisti a bola não para, não deu para assistir, tem como assistir sim com certeza o programa desta semana, com muito prazer recebendo a Silvana Trevisan, que é assistente social do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Silvana, muito obrigado por estar aqui no programa Bola Não Para, tudo bem com você? Tudo bem, eu agradeço o convite. Eu que agradeço, e eu gosto muito desse assunto, falar para a Silvana antes da gente ir para o ar, sobre o trabalho de assistente social, o serviço social que existe no futebol, já tivemos convidados aqui, a Thaís Toledo foi uma das convidadas já do programa, eu conheci no Palmeiras na época, eu fui instrutora de Palmeiras por 15 anos, então a Thaís eu sabia o trabalho que ela fazia, um belo trabalho inclusive, né, e você Silvana é uma das pioneiras nesse serviço, né, do serviço social no futebol. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua caminhada, né, você ser a pioneira colocada aqui no Estado de São Paulo num serviço tão importante que é o serviço social aí, principalmente para a garotada, para os adolescentes, a gente sabe o que o futebol fascina, né, os garotos de tentarem ser um jogador de sucesso, jogar em um grande clube. Hoje penso muito mais em jogar na Europa do que realmente ter uma carreira aqui no Brasil, mas queria falar um pouquinho da sua caminhada e essas mudanças, né, porque quando você foi a pioneira iniciando, acho que o pensamento foi evoluindo, foi mudando em relação ao momento que a gente vive do futebol hoje. Bom, é um prazer falar um pouquinho dessa trajetória do serviço social aqui em São Paulo. Eu, na verdade, o pioneirismo começou no Rio de Janeiro, com as assistentes sociais dos clubes cariocas. E em São Paulo eu fui a primeira. Ah, que legal. E isso começou a partir da Copa do Mundo em 1998, quando o Ronaldo teve aquela crise de estresse, eu e minha amiga Regiane, que hoje está no Corinthians, nós começamos a falar, né, como é que é para um atleta profissional ser tão cobrado, né, e o quanto a saúde mental dos atletas acabam sendo prejudicados. E aí nós fizemos o nosso TCC sobre a intervenção do serviço social nas categorias de base. E quase ninguém queria orientar o nosso TCC na faculdade. Porque não tinha a base. É, porque falava assim, como que vocês vão entrar aqui? Ah, vocês gostam tanto de futebol, assim. Aí nós falamos que a gente gostava muito de futebol, mas a questão é como que nós iríamos ver esse lado do clube, se o clube não viola nem os direitos de crianças e adolescentes. Principalmente os adolescentes que estão dentro do alojamento. Qual é o papel do clube, né, de desenvolver uma atividade onde não prejudica os direitos fundamentais. E aí nós fomos orientados e tínhamos que fazer uma pesquisa. O Juventus foi o primeiro clube que abriu as portas para a gente fazer essa pesquisa. Então o Juventus foi o primeiro clube. O Juventus foi o primeiro clube que nós fizemos a pesquisa. O Moleque Travesse. O Moleque Travesse, lá da Moca. E depois eu conheci, foi lá que eu conheci o João Francisco Marçal, que era o técnico do Sub-20. E depois ele passou para o Corinthians e me chamou para trabalhar com ele em 2001. Fui para o Corinthians. Bacana. E aí eu fui desenvolver várias atividades nas categorias de base. Em seguida, depois, eu saí do Corinthians, fui para a área de saúde mental, me especializei nessa área, que é o que é outras drogas. E aí eu fui para o Santos Futebol Clube. Fiquei lá há seis anos. Atuei também no Instituto Projeto Neymar Júnior. Ah, do Neymar também? Do Neymar também. Atualmente, eu sou do Sindicato de Atlético de São Paulo e dou uma assessoria para o Edmilson, que ele tem o projeto Fundação Edmilson e o SCA do Brasil, que é um clube que ele é presidente e fundou. Sim, ele fundou um clube, né? Hoje eu dou uma assessoria para ele também. Que bacana. É um trabalho muito interessante, bem diferenciado. E eu quero falar, você falou em relação às drogas também, você fez um trabalho em relação aos noodecentes. Eu trabalhei na Prefeitura de Diadema, no Capes AD. com pessoas dependentes químicas, né? Crianças, adolescentes e adultos. Entendi. Que realmente é uma situação muito complicada. Até depois, se der tempo, a gente vai falar, abordar isso também. Até porque a gente sabe que isso cerca muito nossos adolescentes, nossos jovens de hoje. Eu trabalhei por muito tempo na Jovem Pan, eu trabalhei 18 anos na Jovem Pan de uma campanha. Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, que é a Isilda Alves, que comandava uma ideia do seu puta, né? Que é o Antônio Augusto Amaral de Carvalho. E a gente vê os depoimentos. Eu ajudei a levar o projeto lá no Palmeiras para os dependentes, ex-dependentes, darem uma palestra para a garotada da base do Palmeiras. Então, eu sei que é um assunto que também permeia ali, cerca também, a base. Mas vamos falar em relação à categoria de base. Segura, qual é o trabalho em si? Qual é o trabalho do serviço social no futebol? O que vocês aplicam? O que vocês buscam? Qual é a principal função desse serviço social no futebol? E hoje, o que você pode falar? Os grandes clubes têm, ainda os clubes do interior não têm. Como que está esse mercado de trabalho para o serviço social, que eu sei que é um trabalho árduo, de formiguinha e pouco reconhecido, infelizmente. É verdade. Atualmente, nós temos aproximadamente 60 assistentes sociais que atuam nas categorias de base. Que bacana. A maioria dos clubes da Série A já tem uma assistente social inserida. Então, isso é muito importante, foi um grande avanço, porque quando eu comecei em São Paulo, não tinha ninguém. E hoje, a maioria dos clubes, inclusive no interior, também tem assistentes sociais também. Acho que a importância do serviço social é identificar se os clubes não cometem nenhuma violação de direito. Nós trabalhamos de acordo com a Constituição Federal, o que está toda criança e adolescente. A importância de identificar esses atletas, essas crianças e adolescentes que buscam essa profissão. E o alto rendimento requer uma outra estratégia para essas crianças. Mas, para que isso ocorra de uma forma correta, em primeiro lugar, a gente precisa intervir nos direitos fundamentais da criança e adolescente. Como a questão da educação, da saúde, da convivência familiar. Esses meninos que vão para alojamento com 14 anos. A gente sabe que eles vão todos em busca de um sono. Muitas vezes para a ascensão social da própria família. Então, a gente recebe esse atleta, faz uma anamnese social, identifica o perfil socioeconômico dele. Como é que é a configuração da família e começa a intervir a partir daí. Principalmente as famílias, que é muito importante trabalhar as famílias. As famílias, às vezes, projetam nesse filho a possibilidade de se tornarem ricos e famosos. E a gente sabe que nem todos chegam a esse pódio. O futebol é muito pequeno. A gente vê muito, né? E acaba enganando, né, Silvana? Achando que futebol só tem milionários. Quem joga futebol, quem é o jogador profissional, é o cara super milionário. Pelo contrário, é um número reduzidíssimo. E chega a esse patamar de ser um milionário, de ser reconhecido, de ter grandes contratos. A grande maioria, infelizmente, recebe um trabalhador normal, comum, às vezes um salário mínimo, pouco mais, pouco menos. E não é fácil. Não é fácil. E a competição, a concorrência é cada vez maior. Cada vez maior. É mais difícil do que, por aquilo que pareça, eu sei que tem que valorizar o estudo ainda mais do ar para o assistente social, mas é mais difícil você se tornar um jogador profissional do que ser uma vaga na faculdade. Exatamente. É muito mais difícil. Então, eu imagino que realmente as frustrações, as decepções, devem permear muito as famílias. E isso pode acabar definindo o futuro de um jovem, de uma criança. Porque você pode não se tornar um jogador de futebol, mas através do esporte, auxiliá-lo a ter um futuro melhor. Exatamente. E quem disse que o fato de não se tornar um atleta profissional de futebol, nem dar o direito dele se tornar um profissional de futebol, como um treinador, preparador de goleiros, preparador físico, um fisiologista, um assistente social, um assistente social, um psicólogo, uma psicóloga, né? E esse trabalho também a gente faz no sindicato de atletas, que é o trabalho de transição. Como é que a gente trabalha os atletas que estão aí, vamos dizer assim, não conseguiram uma carreira promissora, né? Mas que o fato dele não ter conseguido não quer dizer que ele não tem autonomia para que ele possa... Ele não pode ser capaz de outras funções. De outras funções dentro do futebol. O objetivo sempre é esse. E às vezes até fora do futebol, porque assim, o esporte traz uma disciplina que você pode levar para outras funções, né? Exatamente. O trabalhar em grupo hoje em dia é uma das grandes habilidades que todos nós temos que desenvolver. E o futebol dá essa possibilidade de esporte, dá essa possibilidade de trabalhar no coletivo, trabalhar na hierarquia, né? De ter um posicionamento diferenciado, um olhar diferenciado. Isso ajuda muito. Segundo você falou em relação às famílias, a preocupação que vocês têm é o entorno da garotada. Quando o menino, né? Você não está mais em loco em relação ao clube, mas quando você está ali no clube, você procurava ir até a família, você chamava a família para conversar com você. Como que você fazia? É claro que tem um menino que vinha para São Paulo, e a família está longe, às vezes não era nem aqui de São Paulo, era fora de São Paulo. Mas como que você fazia? Você chamava a família para tentar conhecer um pouco mais, entender, traçar um perfil aí desse jovem atleta? Normalmente, quem está muito longe, como eu tive atletas do norte, nordeste, de regiões extremamente longe, a gente chamava por telefone. Atendia o menino individualmente, pessoalmente, e chamávamos a família por telefone. E aquelas que tinham condições de acompanhar, também a gente, na recepção do atleta, já fazia na menina social junto com a família, já falava um pouquinho o que é o esporte de rendimento. Porque, normalmente, o menino, às vezes, vem de um projeto social, ou vem de uma escolinha, e ele não está, nem ele, nem a família, não estão preparados para identificarem qual é a rotina de um clube, principalmente nos grandes clubes. Uma das questões que a gente fala muito para a família é a questão de apoio educacional. Que o fato dele estar em um alojamento, não quer dizer que a família não tenha mais esse dever de acompanhar, e orientar e apoiar o atleta a continuar estudando. A gente sabe que muitos vêm e acham assim, ah, por que eu tenho que estudar se eu já estou num clube grande? Eles vão nessa ilusão, eu já estou aqui, já está garantido. E não é assim. Muitos meninos das categorias de base não conseguem chegar ao topo, ao pódio dos afortunados, e muitos não chegam nem à equipe profissional do próprio clube. Então, qual é o nosso compromisso? O compromisso com o nosso projeto ético, político, do serviço social, que é garantir que esses direitos não sejam violados, e que a gente possa dar orientações para que quando ele saia desse cenário de futebol, ele saiba qual rumo tomar. E a família, principalmente, a família precisa se identificar que às vezes elas vão pressionar o atleta, o filho, né? Que eu sempre falo assim, você pega primeiro o filho no colo, depois o atleta, o atleta é consequência. Mas o filho vai ser da família para o resto da vida. E como vai atuar, como a gente atua com essas famílias? Primeiro, falando sobre esse cotidiano, que não é um cotidiano fácil, profissional, atleta, profissional de futebol. Tem que dar conta da escola, tem que ir bem. Hoje em São Paulo nós temos uma lei de 1748, de 2009, que fala sobre a apresentação para o clube, tem que levar para a Federação Paulista como declaração escolar, rendimento, frequência. Então, hoje, o futebol tem essas leis específicas para os atletas. E a família precisa saber que a gente vai prestar conta para a sociedade. Na verdade, a gente presta conta para a sociedade. E o objetivo do Serviço Social é como que nós podemos atuar de forma que ele se prepare para ser um cidadão, cidadão do mundo, seja no esporte, seja em qualquer outra opção profissional. Bacana. Nós estamos conversando com a Silvana Trevisan, assistente social do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para para você aqui no canal de São Paulo e também no meu canal no YouTube. Estou aqui no Versa Brooklyn, rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquê, da Camargo Correia. Um dormitório, Piquê. Vou falar as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo. É isso? É pé direito duplo alto? É isso? Explica para a gente aqui. Isso, isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto, mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquê. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá! Vamos lá para estar de volta para você aqui no canal de São Paulo. Eu estou conversando com a Silvana Trevisan, assistente social do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. É ligado ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. A gente falando sobre serviço social, que é algo muito importante. Quem não quer aí, quem não sonha, a gente sabe que o futebol realmente é uma paixão nacional. E tem o garoto que nunca brincou com uma bola e que sonhou ser um jogador, né? Difícil a gente encontrar um que não gostaria que fosse. Ou pelo menos que o pai sonhasse ou a mãe que o filho fosse jogador de futebol, né? E a gente sabe da importância do esporte na vida da garotada. Silvana, eu estava falando num termo do bloco sobre a escola. Evasão escolar. Porque assim, eu tenho uma ideia meio... Eu achava, na minha opinião, né? Que nas concentrações, que a gente vê os... Fica no videogame, celular demais, tal. Por que não estudar também lá, sabe? Ter um curso, aula de inglês. Eu sempre tive essa impressão. Sempre por ser feliz de professora, eu sempre por acompanhar o futebol, eu achava, poxa, acho que a concentração poderia ser melhor aproveitada, né? Em minha opinião. Como você vê isso? E outra coisa, a invasão escolar diminuiu? Que diminuiu. Diminuiu. Diminuiu muito. Depois que o serviço social começou a atuar, e que os clubes também tomaram consciência, que deixaram uma criança ou um adolescente fora da escola, com violação de direitos, teve muitas mudanças, né? Hoje nós temos... A maioria dos atletas que sobem para a categoria profissional, já sobem com o segundo, com o ensino médio, o ensino médio completo. E muitos também, a gente precisa quebrar um pouco desse preconceito que existe em relação ao atleta profissional. O controlador é burro. Isso daí já está acabando. A gente já está identificando que essas intervenções, nas próprias entrevistas, já estão surtindo um novo efeito, né? E tem muitos jogadores que fazem faculdades EAD e cursos EAD. O sindicato de atletas não disponibiliza o Educa-Atleta, que é feito EAD, para alguns atletas aí que se inscrevem, que estão associados ao sindicato de atletas. Então, hoje, o futebol mudou muito. A evasão diminuiu demais. Quando eu iniciei, por exemplo, eu chegava nos clubes e tinha muitos meninos que eram matriculados, mas que não tinham acompanhamento, nem iam. Então, a gente foi revertendo essa situação. E hoje a gente tem um número de atletas que repete muito pequeno. Somente aqueles que, às vezes, chegam no clube, que já tem uma defasagem escolar, e que, no primeiro ano, eles encontram muita dificuldade de acompanhar, porque fora da cidade dele, né? E a própria convivência também. Memora um pouco para o atleta se situar naquele ambiente, né? Mas ele é cobrado para que melhore... Acompanhado o tempo inteiro, né? A maioria dos clubes hoje também tem pedagogia, tem a psicologia. Então, a gente cria uma equipe interdisciplinar para que ele receba esse apoio e possa seguir em frente, né? De todas as formas. Até porque, né, Silvana, assim, se ele se prepara no estudo, dando certo ou não, ou se der certo na carreira, aquela grande dificuldade que você já citou também no primeiro bloco, da transição, de encerrar a carreira, o que ele vai fazer pós-carreira, a gente fica mais facilitado se você se prepara lá atrás, né? Se você tem um estudo, um segundo grau já completo, se você faz um ensino à distância, um curso à distância, se você vai se preparando. Porque a carreira é muito curta, né? Por mais que, é óbvio, o jogador vai viver hoje, tem o holofote, são os jogos, né? O glamour que tem ser jogador de futebol, a gente sabe que isso existe. Não vamos falar que não tem, porque existe. Existe. Mas, se você começa preparado desde lá de baixo, a transição, na teoria, poderia ser um pouquinho mais fácil. O jogador sofrer menos, porque a gente sabe que tem diversos casos de depressão, um jogador que, do dia para a noite, ele encerra a carreira, acabou tudo. Fama, chega no restaurante, não paga a conta, não faz nada, não põe a mão no bolso, a gente sabe o que é. As pessoas procurando, autógrafo, entrevista, tudo isso acaba de um dia para o outro. E, às vezes, a pessoa não está preparada e acaba tendo esses problemas de depressão. Muitos atletas já falaram diversas vezes, né? Sobre depressão, pós-carreira. É, e o uso abusivo também de substâncias, né? Que a gente precisa também levar isso em consideração. Então, falar hoje de transição, é um tema muito difícil na formação do atleta. Mas a gente tem, dentro do projeto ético-político de serviço social, a gente tem que trazer exatamente esses temas sobre a questão da educação financeira, das possibilidades e não possibilidades. Nós temos que falar sobre o uso correto do preservativo, porque muitos meninos também acabam sendo, se tornando pais novos, e isso prejudica a carreira deles. A prevenção das DSTIs, de cifras, que é uma doença sexualmente transmitida, que é muito comum hoje, principalmente na adolescência. Nós falamos também sobre a questão do preconceito, do racismo, do abuso sexual, da violência sexual, que muitos meninos acabam sofrendo. Isso começa desde os projetos sociais, escolinhas, e pode ocorrer também quando eles estão nos clubes de futebol. Então, o serviço social entra com todos esses temas, para que a gente possa estruturar melhor esse menino, ou essa menina também, que hoje as meninas estão aí no futebol, para que elas possam fazer uma transição mais saudável. Que o fato dele se tornar, não se tornar um atleta bem-sucedido, não quer dizer que ele é um cidadão mal-sucedido. Ele pode exercer a cidadania dele, e a educação tem um papel fundamental. Quando você prepara, e tanto a educação formal, como a educação social também. Quando você prepara o atleta, desde os sub-11, sub-13, sub-14, ele e a família, e até mesmo também os empresários que estão em torno, da importância de eles estudarem, da importância de eles saberem que não é uma trajetória fácil. Por isso que eu acho que eu respeito muito essa profissão, porque não é fácil chegar ao profissional. Então, as categorias de base merecem um olhar diferenciado, um olhar mais humanizado. Eu sempre falo que se a gente não humanizar o futebol, nós estamos prejudicando a sociedade brasileira, porque o atleta profissional é o mito, é o mito midiático que mais as crianças se espelham. Nós temos hoje, por exemplo, a Marta no futebol feminino, quantas meninas estão despertando, a Cristiane, para que elas se reconheçam como atletas do futebol. Então, nós temos uma transição, ou algumas mudanças do futebol, que o serviço social tem feito a diferença sim. As famílias agradecem muito, as profissionais do serviço social. E hoje, no sindicato de atletas, a gente tem uma campanha Chega de Abuso, que a gente foi em vários clubes do Brasil, para falar sobre a prevenção do abuso sexual no esporte. Porque, infelizmente, tem muitos casos, e que às vezes não se tornam nem, por conhecimento da mídia, de abuso sexual, de treinadores, de conselheiros de condição técnica, contra meninos e meninas no esporte brasileiro. Não só no futebol, deixar bem claro. Infelizmente, inclusive. Ou seja, o campo é muito maior, muito vasto, em relação a esses casos, que às vezes não tem essa proporção pública, a gente não tem conhecimento. E isso também é uma forma de violência, que você pode acabar com a carreira de um jovem, que fique traumatizado, que acabe com medo de denunciar, com medo de seguir uma carreira, e perde-se em virtude de um mal profissional, um abusador sexual, que está aí no meio de todo mundo, que está vivendo com a gente. E é assim, o que a gente identifica, que no Brasil, assim como em outros países também, um protagonismo infantil e juvenil, ele é pouco valorizado. Então, a criança e o adolescente têm muita dificuldade de verbalizar o que está acontecendo com ela. Nas próprias famílias, a gente tem uma cultura, a criança vai falar sobre algum assunto, ah, fica quieto que isso é assunto de adulto. E muitas vezes, isso impede com que a criança e o adolescente falem o que está acontecendo. E na questão de gênero também, nós temos uma questão do machismo. O menino tem dificuldade de falar sobre esse tipo de violência, quando ele está sofrendo. Então, a gente fala hoje sobre a subnotificação no esporte. O homossexualismo no esporte ainda é um tabu, né? É um grande tabu. Eu acho que a sexualidade, falar da sexualidade é um grande tabu para a sociedade brasileira, principalmente. Nós temos um país do carnaval, né? Onde a sexualidade também é bem explorada, mas que, na verdade, a educação sexual não é bem formatada, ainda para que a criança e o adolescente reconheçam o corpo dela, né? Que reconheçam que aquele corpo não pode ser violentado. Porque parece que, sim, no futebol não pode ter um atleta homossexual. Parece que é um esporte que não aceita... Eu acho que... Eu falo que não é só no futebol. Mas a gente percebe que nos outros esportes ainda já existe um ou outro, já falando, já abrindo as portas... O futebol é mais difícil. O futebol é um mundo muito machista, né? E até mesmo que é o esporte mais explorado nas mídias. Então, fica sempre como um herói. O herói é o jogador de futebol. Então, como que o herói é o homossexual? Essa nova configuração de como verbalizar sobre a sua orientação sexual é muito difícil. Muitos acabam sendo rejeitados. Os clubes fecham as portas. Na própria família também. Na própria família. Isso na sociedade. A nossa sociedade, o nosso país é o que mais... Tem mais homicídios de homossexuais. Então, é muito difícil para a nossa sociedade. Mas eu acho que a partir de agora a gente tem que pensar que nós temos que... Claro. ...identificar que esse público merece respeito. É como a questão do racismo no futebol. É uma campanha que eu também tenho feito em vários lugares com o Aranha. Moveu o Aranha para o Sindicato de Atletas também. Ele falou sobre a questão do racismo ou como as pessoas não conseguem reconhecer que o racismo existe. E que no futebol, principalmente aqui no Brasil e também para quem vai fora, o quanto eles sofrem no racismo, né? Por serem negros. O que o Gil do Dia falou? Não temos quase técnicos negros. Não temos também. Então, na verdade, a maioria dos atletas são negros. E como que a gente não consegue formar ou então incluir no mercado de trabalho da bola os homens negros, os treinadores e treinadoras negras também, né? Eu acho que é bem abrangente esses temas. Silvana, só aproveitando. O que é mais difícil para não ser social quando o garoto não dá certo? É fazer com que o garoto compreenda que, olha, realmente... Porque assim, o funil é tão pequeno. O que é que o Gil do Dia fala? Às vezes acontece com a gente, Silvana. Às vezes, ô, eu tenho meu filho, eu tenho meu sobrinho, eu tenho isso aqui. Olha, ele joga demais. Eu já tenho filme, já vi ele assistir e tal. Aí você olha. Eu não sou avaliador, primeiro que... Mas a gente olha e a gente tem um olhar de tanto tempo atrás da meta que a gente vê. Sinceramente, fala, ó, leva. Não quero ou não. Eu vou encerrar o sonho do seu filho, do seu sobrinho, do seu parente. Mas eu já vi vários, assim, que igual, você tem que ser diferente dos outros. A concorrência é tão grande que não adianta você ser igual a um ou outro. Ah, eu jogo tão bem quanto esse. Não. Tem que ser melhor. Para você conseguir avançar, você tem que mostrar uma qualidade que desperte o olhar, né? E aí, a gente vê a frustração, ou tal, quando a gente fala alguma coisa, às vezes eu prefiro nem falar. Fala, ó, vai ali, faz aquilo. O que é mais difícil? Falar para o parente que vê no filho, no parente mais, né, no jovem, a salvação de uma família? Ou falar para o garoto que, olha, futebol, infelizmente, para jogar não está dando certo e tal, para encaminhar. O que é mais difícil? Ai, eu acho que tanto para o atleta quanto para a família. Mas eu queria uma proposta no São Sutebol Clube, que era assim, um dia de liberação. E eu tenho sempre um lugar que os atletas... Os meninos da vila, todo mundo vai para o Santos achando que vai ser um Robinho, um Mar... Ah, exatamente. É uma das grandes vitrines do futebol brasileiro e o clube que mais aproveita jogadores de categoria de base. E o que eu coloquei? Para a comissão técnica não fazer a liberação se antes o serviço social está presente. E trazer essa liberação não de uma forma definitiva, porque muitas vezes o menino não rende ganhando de clube, mas ele vai para um clube de menor expressão e acaba amadurecendo e conseguindo um lugar no futebol. por que não? Nós já tivemos vários meninos que foram dispensados nos grandes clubes e que acabaram se tornando um grande atleta, mas ele teve que voltar um pouquinho para trás. A gente nunca quebra a esperança. A gente sempre fala, é seu sonho? Vai em frente, mas procure identificar o que você... Não melhorou. E eu vejo que o compromisso ético da comissão técnica de falar o que ele não se... Assim, não desenvolveu durante o período que ele esteve no clube. Acho que é um compromisso que todos nós temos que ter com a criança e a adolescente que tem esse sonho de não ser liberado. A frustração é muito difícil para qualquer ser humano. É, exatamente. E uma das questões também que eu trabalhei muito foi assim, olha, não é o termo vai ter dispensa, vai ter uma liberação e que não faça dessa liberação um terrorismo. Tá. Olha, tem uma lista aí se for por esse campeonato, final de ano, já sabe. Tá. Essa situação é uma situação deixatória, é humilhante. Sim. Né? Então, o serviço social entra exatamente para harmonizar, para trazer esse lado humano. Sensibilidade. Essa sensibilidade para a comissão técnica. Eu nunca falo para o menino desista de seus sonhos. Eu sempre falo assim, olha, é isso que você quer? Você sabe onde você... O que você não conseguiu atingir? Por que você não tenta melhorar seus fundamentos para que você possa realizar esse sonho? E para a família também, que a família não olhe para a criança, para o adolescente, condenando, né? Falando, olha, você está vendo? Você veio aqui e não aproveitou essa chance. Às vezes, a chance do menino não está no grande clube. Ele pode jogar no time menor. Ele pode jogar no time menor e ele vai aprendendo. Cada um tem o seu grau de maturidade. Os meninos pegam rápido e outros demoram um pouquinho mais, né? E, Simana, os jogadores mantêm contato com você? Você conversa com os dos atletas? Tenho, tenho, tenho. E até uma camisa esses dias do Robson Bambu que teve no Santos para o Atlético Paraná que agora está no início da França. Sim. A família me procurou, me deu uma camisa, falou que tem gratidão por tudo que eu fiz. Que bom. Eles reconhecem que o filho hoje está bem, né? E que durante a formação fiz um trabalho muito interessante com a família, com o irmão, que é a referência do Robson Bambu. E eles, até hoje, assim, eu falo que a minha atuação foi muito positiva em todos os clubes que eu passei. Eu tenho contato com os meninos que eram do terrão ainda do Corinthians. até hoje. Tenho atletas que hoje são empresários de futebol e que conversam comigo quando tem alguma dificuldade. Se eu não estou com um atleta aqui você poderia me ajudar. E é assim, né? Sim. Eu falo que eu não tenho que reclamar. O futebol não trouxe grandes possibilidades. E eu fui muito bem contemplada. Eu não posso reclamar. Isso é ótimo. E o trabalho que você fez no projeto do Neymar foi em São Vicente? Praia Grande. Praia Grande. Eu acho que o Neymar tá de parabéns. Foi um dos melhores projetos sociais que eu vi hoje. Lá tem tudo. Tem a parte educacional, psicológica, tem as ciências sociais. A gente faz uma atuação nas violações de direito que acontecem muitas vezes dentro da família, dentro do território onde a criança mora. É um trabalho tem dentista, tem médicos. É um trabalho muito completo. Ele devolvendo ao futebol. O que a gente falou a ele e tá devolvendo pra... Nossa, eu acho que as pessoas deveriam reconhecer o que ele tá fazendo pra comunidade mais vulnerável. É um grande exemplo pra mim. Não vamos discutir o Neymar, mas a gente sabe que ele é muito criticado às vezes pelos posicionamentos, o jeito dele e tal. Mas acho que a gente deveria divulgar melhor o projeto dele. Eu acho que falta isso pra melhorar a imagem do Neymar e ajudar ele isso aí. Acho que... Você não é a primeira que me fala sobre o projeto dele. Eu acho que falta uma... É. Eu acho que também a gente precisa reconhecer algumas coisas também em relação o que a gente espera do Neymar. Será que a gente não deposita nele alguma coisa que talvez ele não se despertou ainda? Sim. Que eu vejo que ele é muito pressionado pra ter o comportamento que todos desejam. Porque nós temos falta de ídolos. Morreu Ayrton Senna e qual o próximo ídol? A gente fica nessa expectativa. Né? E ele, ele é o que ele é. Mas o trabalho que eles implantaram dentro do Instituto do Projeto Neymar Juno é uma grande referência. Eu falo que eu aprendi muito naquele território. Aprendi muito com a organização, com a estrutura do projeto. Ele tá de parabéns. Eu só tenho que agradecer. Agradeço o Neymar o tempo inteiro. e a minha vida profissional também no Santos no departamento profissional. Ele me ajudou muito. Uma vez eu chamei o Neymar pra falar naquele jogo contra o Flamengo que ele foi muito bem. Um dos dois mais bonitos. Vem na sala lá. No outro dia, de manhã, ele estava na minha sala conversando com o Sub-15 das categorias de base, falando da experiência dele. Ele criou aquele estilo depois que ele foi profissional. Então, eu acho que ele tem tantas coisas positivas. Eu acho que precisa ser melhor explorada. porque se a gente ficar somente com o lado ruim ou alguma fala que não foi adequada, a gente vai desconstruindo todo o trabalho que a pessoa faz e que a pessoa desenvolve. Isso é muito comum na sociedade brasileira. A gente tem uma síndrome de cachorro vira lá. Eu tive uma experiência muito legal quando fizemos um seminário internacional Brasil-Portugal de serviço social. E a gente identificou que nós estamos muito à frente do Portugal na psicologia. nós estamos à frente no serviço social e outras profissões também relacionadas ao esporte. Legal. Silvana, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho pioneira aqui em São Paulo em relação ao serviço social nos clubes. Bom trabalho e sucesso para você. Muito obrigado, Silvana. Obrigada. Eu que agradeço o Sindicato de Atlântese de São Paulo. Nós estamos lá no Instagram, estamos no Facebook. Acesse o nosso link para o que vocês precisarem. Qualquer dificuldade que os atletes profissionais estiverem enfrentando, conte conosco. Estamos lá. Obrigada. Agradecendo a Silvana Tremizan participando aqui do programa Bola Não Para, assistente social ligada ao Sindicato de Atlântese do Estado de São Paulo e profissionais do Estado de São Paulo. A Bola Não Para volta semana que vem com mais um convidado inédito para um esporte para você. Até lá. Tremizana itudes Tremizana 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 Legenda por Sônia Ruberti